e fala meus amigos beleza tudo em ordem aí galera é mais uma viu mais uma perigosa de avali santos isso aqui eu baixei no canal do meu patrão adriano teclas e é adriano teclas viu depois a produzir então em 87 90 na 395 98 e aqui é a música eu botando pressão botão pressão é isso aí coisa de qualidade coisa boa aí a completinha e completinha pode acionar o dedo aí meu patrão rei aí pode balançar o dedo na sua fone ninguém é que ela vai funcionar sozinha é bom de mar né então galera deixei aquele like maroto né like no canal é seu comentário pode compartilhar com a galera também viu pode compartilhar com os amigos aí tá bom e tamo junto tamo junto e misturado falou